Boa tarde, boa tarde galerinha, nós estamos aqui com ele, o homem que tem preço no bairro do Cruzeiro, Mercadinho Jová, linda de venda, é show papai, tamo junto misturado, cada passo dele é menos que ele cobra aqui, é show papai, tamo junto misturado, Mercadinho Jová, é sucesso, é show, só carne de primeira qualidade, só carne de primeira qualidade, papai, cuida, o homem tem preço aqui, Mercadinho Jová, sucesso de tapipoca, aqui é o barrigo do lar, fazendo mais uma cobertura, cuida, tamo junto misturado, e aí e aí